Fala galera, beleza? Bom, quem me acompanha aqui no canal sabe que há uns meses atrás eu criei uma vaquinha, né? Uma campanha pra ajudar o galo cego. Tudo isso devido a um primo dele ter entrado em contato comigo, perguntando se eu podia ajudar, né? Nessa campanha, que era o sonho dele ter uma casa própria e tudo mais. Se vocês quiserem saber mais detalhada essa história, eu vou deixar os links na descrição e no comentário fixado. Mas enfim, muitas pessoas vieram me cobrar aqui no canal recentemente a respeito do que se sucedeu, né? Do que aconteceu com a vaquinha do galo cego. Porque realmente isso daí tomou uma proporção muito grande na época. Alguns canais grandes se envolveram. Um deles foi o canal Não Adivinho, né? Que divulgou no seu canal, fez um react do meu vídeo e tudo mais. Muito obrigado por toda essa força aí, Marcelo. Essa divulgação do canal Não Adivinho foi fundamental pra a quantidade arrecadada. Eu não sou um canal gigantesco, então eu não tenho todo esse poder de engajar milhões de pessoas. Outro youtuber muito grande que se envolveu aí, não é novidade pra ninguém, é o Gamesedu. Ele tratou tudo daquela forma dele, né? Bem discreta. Ajudou com uma quantia em dinheiro e ficou na dele, digamos assim, né? E hoje eu tô aqui justamente pra prestar contas, digamos assim, de toda essa campanha do galo cego. Bom, antes de eu falar do tema desse vídeo, eu queria pedir um favorzinho pra vocês aqui, rapidão. O YouTube deu uma bugada no meu canal, eu até conversei com o suporte. E eles me falaram que por um sistema de segurança aí, o meu canal meio que deu uma congelada nos inscritos e até visualizações. Então se você puder, me dá uma força aí, verificar se você tá inscrito no canal, se você realmente deu o like. E principalmente deixar um comentário, nem que seja um ponto. Vamos dar uma quebrada nesse planinho do YouTube aí de me derrubar, digamos assim. Enfim, galo cego. Já falei no início do vídeo, né? Tudo que se sucedeu, dei uma boa resumida pra vocês. E como vocês me perguntaram muito nos comentários, o que aconteceu com a vaquinha, se eu conseguia arrecadar todo esse dinheiro pro galo cego. Se outros canais se envolveram, se algumas empresas se envolveram. Toda essa questão burocrática. Então, eu esperei um tempo pra fazer esse vídeo, até porque eu tava esperando as respostas de alguns influenciadores, digamos assim. E acontece que agora eu posso falar sobre tudo isso. No tempo que tudo isso daí rolou, eu postei todos esses vídeos do galo cego nas minhas redes sociais. No Instagram, no TikTok, Facebook, etc. E principalmente no Reels e no TikTok, deu uma grande bombada. Teve vídeos aí que pegaram milhões de visualizações. Isso daí atraiu muito a curiosidade das pessoas. E isso fez com que muitas pessoas marcassem a página South America Memes nos comentários, né? E com isso, chamou a atenção da própria South America Memes. Eles entraram em contato comigo pra falar sobre essa vaquinha do galo cego. Achei muito legal, porque a South America Memes tá sempre ajudando os memes. Ajudaram o Sérgioão Berranteira a construir a sua casa própria. Que no caso, era a mesma campanha que eu tava tentando criar pro galo cego. Nessas conversas, a gente marcou uma reunião online. Nessa reunião estavam os administradores da Sun. Alguns administradores de empresas. E administradores de outras páginas de memes aí na internet afora. Eu expliquei toda a situação, né? Como que a gente tava seguindo essa campanha. Mostrei tudo da forma mais simples possível pra todos eles. E a princípio, eles pareceram bem interessados. Tanto é que, na época, um dos administradores da Sun. Ficou de ir comigo até a Marialva, onde o galo cego mora. Pra gente ver do que se tratava. E eu fiquei nessa esperança, né galera? Ah, beleza, vamos lá, né? Ver como é que tá toda essa questão do galo cego. Até porque eu não tenho muito a ideia de como tá rolando isso pessoalmente lá. Eu tô tratando de ir longe, digamos assim. Eu faço a parte só da divulgação. O meu nome não tá envolvido em nenhuma parte financeira. Tanto é que vocês sabem que a vaquinha está no nome da mãe do galo cego. E acontece que eu fiquei esperando eles entrarem em contato comigo. Pra gente agendar a data. Eu tava de coração aberto pra ir até Marialva e tudo mais. Só que isso já tem mais ou menos três meses. Eu entrei em contato de novo. Uma vez com os administradores da Sun. Falei que eu estava disposto e tudo mais. Eles falaram que iam passar lá pra assessoria deles e tudo mais. E que me retornariam. Só que isso acredito que já tem uns três meses. Ninguém nunca mais falou comigo. Não disseram se iam até o galo cego. Ou se iam abortar essa missão. Simplesmente não falaram mais nada. E outra, já vou adiantar aqui. Eu não estou criticando a South America Memes. Eu só estou relatando o ocorrido. Então o parecer que eu tenho pra dar pra vocês. É que infelizmente a vaquinha estabilizou. Eu acredito que ela não vai passar disso. O prazo dela já está chegando no fim. E foi arrecadado R$ 8.465 até agora. É um bom valor sim. Eu fico muito orgulhoso disso. Mas não é nem perto do valor pra construir uma casa. Então de certa forma galera. Eu estou me sentindo bem frustrado com tudo isso. Porque eu esperava algo numa proporção bem maior. Eu achei que de verdade eu conseguiria ajudar o galo cego. Ajudar de uma forma em que mude a vida dele. R$ 8.000 é um bom valor. Mas como eu disse. Não é nem perto do dinheiro pra construir uma casa. Uma moradia. E eu estou muito triste de verdade em dizer pra vocês aqui. Que realmente foi uma missão que parou no meio do caminho. O prazo pra saque aí dessa vaquinha eu acho que já está encerrando. E a gente não conseguiu levar pra frente. Eu não culpo quem não quis apoiar. Agradeço de coração ao South America Memes que entrou em contato. Muita gente influente da internet viu esses vídeos e nem me chamou pra conversar. E a South America Memes veio. Tentou entender de tudo o que rolava. E na minha visão o que eu acredito é que eles ficaram meio que com receio de entrar nessa campanha. E eu também ficaria. Aparece um cara aleatório da internet fazendo campanha pro galo cego. Junto com o primo e a vaquinha no nome da mãe dele. Quando se trata de dinheiro galera. A gente realmente tem que ter muita cautela. E acredito que a Sam fez isso né. Eles adotaram aí uma cautela pra não acabar entrando numa campanha errada. Digamos assim. Não que essa campanha seja. Mas olhando pelo lado das empresas que investiriam nisso. Realmente é algo bem incerto. Enfim eu só queria agradecer aqui a todos os envolvidos. A todos vocês que ajudaram. Seja contribuindo com valor alto ou baixo. Ou até mesmo você que não pôde contribuir de forma financeira. Mas compartilhou o vídeo de alguma forma. Fez com que tivesse um bom alcance né. Queria agradecer também aqui ao Marcelo do Não Adivinho. Que eu já falei no início. Ele foi o primeiro cara que me ouviu. Eu achei isso sensacional. Eu entrei em contato com muitos canais galera. Mas muitos mesmo. E foram poucos que me responderam. Que tentaram dar uma ajuda. Outro canal que ajudou também. É o canal Rick Memes. Divulgou. Falou sobre o galo cego. É um canal só de memes. Foi outro cara que entrou em contato comigo. Se dispôs a ajudar. E ajudou também. Então de coração aí. O Rick Memes aí. Muito obrigado por... Por se importar com toda essa campanha né. A gente utiliza tanto dos memes né galera. E quando a gente tem oportunidade de ajudar. Eu acho muito honrado da parte das pessoas. Que realmente se preocupam. Porque utilizar a imagem da pessoa é fácil. Tentar mudar a vida dela. Já é completamente diferente. E também queria deixar aqui o meu grande agradecimento aqui ao Games Edu. Que foi um cara que mesmo do jeito dele né. Ele provou que ele se preocupa. E que ele não precisa provar para as pessoas. Que ele tem gratidão pelos memes. E retribuiu toda essa gratidão dessa forma. Ajudando na campanha. Queria agradecer aqui também alguns canais menores. Que também ajudaram nessa campanha. Um deles foi o Pitel. Fez um vídeo a respeito disso. Divulgando. E outro também foi o Thiago. É um canal pequeno de apenas 5 mil inscritos. Mas ele fez a parte dele ajudando. O link dos canais dessa galera vão estar todos na descrição. Se vocês puderem dar um apoio para eles também. Eu acho uma corrente muito legal. As pessoas que ajudam. Quem também ajuda. Beleza galera. Eu fiz esse vídeo mais para mostrar para vocês. Que eu estou encerrando as minhas atividades. A respeito da vaquinha do galo cego. Até porque como eu disse. O prazo dela já está se encerrando. E espero que a família dele aproveite esses 8 mil reais. Da melhor maneira possível. Eu vou tentar monitorar da melhor maneira possível. Para ver se esse dinheiro vai ser utilizado para comprar comida. Remédio, roupa. Que seja utilizado 100% para o bem do galo cego. 8 mil reais pode não ser um dinheiro suficiente para comprar uma casa. Mas é uma grana muito alta para você utilizar no dia a dia. Digamos assim. Então galo cego. Se você estiver vendo esse vídeo. De coração mesmo cara. Eu queria poder ter te ajudado mais. Eu queria poder ter concluído o seu sonho de ter uma casa própria. Saiba que eu me senti muito realizado a ter contato com você. Porque como eu disse em outros vídeos. Você sempre foi o meu meme predileto. E só o fato de ter conversado com você. Já foi um privilégio muito grande. Então quem sabe mais para frente. Quando eu tiver um poder maior na internet. A gente retome esse projeto. Não é um fim digamos assim. É uma pausa no seu sonho. Eu desejo tudo de bom na sua vida. Não só financeira. Mas em todos os quesitos. E só queria dizer aqui. O meu muito obrigado. Por todas as vezes que você me fez rir. No mundo em que a gente vive. É muito difícil você arrancar o sorriso de alguém. E pode ter certeza que você fez isso com muitas pessoas. De coração. Obrigado por fazer parte da internet. Beleza galera? Eu vou ficando por aqui. Valeu. Falou. Eu vou ficando por aqui. Eu vou ficando por aqui. Eu vou ficando por aqui. Tchau, tchau.